Estamos aqui ao lado do Márcio Alexandre, ele é presidente da comissão de leilões da prefeitura de Rolim de Moura e vai trazer mais informações a respeito desse leilão que acontece. Márcio, qual é a data desse leilão? Esse leilão está previsto para o dia 5 de setembro, agora próximo. A gente está aqui já com os lotes abertos também para poder fazer lances, são todos lances virtuais, não existe mais o leilão presencial, agora é tudo online. A gente está aqui à disposição, para quem quiser vir aqui assistir, vir aqui ver também como é que estão os lotes, fazer parte aqui, tudo bacana com a gente, e estamos aqui esperando vocês. Como é que tem sido a procura aí? As pessoas têm visitado o site, e como é que tem sido a procura com relação aos veículos? Então, Edu, a gente até estava achando que seria um pouco fraco, devido à situação que encontra todo mundo sem dinheiro, mas a gente está acompanhando lá no site do Rondônia Leilões, e tem visto já desde o dia 17, já tem bastante gente já compartilhando, bastante gente visitando os lotes, tudo bacaninha, e os lances estão lá, estão abertos, já tem bastante gente participando bacana. Márcio, é necessário fazer um cadastro para participar, para fazer os lances? O que é preciso? A documentação, o que é necessário? Sim, a gente tem uma parceria com a Rondônia Leilões, que é quem está fazendo o leilão para a gente, então você tem que, cada um que estiver interessado, entra no site da Rondônia Leilões, faz o cadastro lá, e se torna apto para dar lance em qualquer lote que ele tiver interesse, qualquer um que ele tiver interesse. Ele vem aqui, visita o lote, se ele não quiser, lá no site também tem algumas fotos, tem algumas coisas, e pode já estar apto a participar do lance do leilão. Inclusive, algumas pessoas já estão visitando aqui, os veículos, para ver as condições, e de repente, possa aí ter interesses de dar um lance, né? Sim, essa semana está aberta a visitação, nós temos aqui no Pátio da Obras os veículos, a gente tem um outro pátio aqui, onde tem algumas sucatas, que também estão lá no leilão, e todos estão abertos para visitação, tá? A gente pode chegar aqui no Pátio da Obras, você vai ter alguém que vai acompanhar vocês, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente tem o nosso telefone também no edital, pode parar de ligar para a gente, a gente está à disposição, vir aqui tirar qualquer dúvida, esperamos todo mundo junto aqui. É bom lembrar, né, você é responsável pelo patrimônio também do município, né? E aí, esses veículos não são só da Secretaria de Obras, é de toda a Prefeitura, né? Sim, os veículos, aqui nós temos os veículos da obra, a gente tem veículos da saúde, a gente tem veículos da ação social, da educação, tudo junto, então engloba todo mundo, não é só a Secretaria de Obras, é a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, tá? O Márcio, então, finalizando, dá uma reforçada aí na data, né, do que vai acontecer esse leilão, né? Então, ó, todos que tiverem interesse estão aqui abertos, você tem até segunda-feira, que vai ser o lance final, que é a abertura geral, né? Aí você vem, faz o seu lance bacana, trabalha com a gente, segunda-feira é o dia D, tá? Vai estar aberto, vai estar o fechamento final lá também. Então, você vem, a gente tem lote bacana, a gente tem carro aqui de lance de 6 mil reais, já está tendo briga bacana, ele já está um pouquinho mais, mas estamos aí, pode vir segunda-feira, você entra no site e faz o seu fechamento lá. Beleza, então, obrigado, Márcio. Márcio Alexandre, que é o presidente da Comissão de Leilões da Prefeitura de Rolim de Moura, trazendo informações a respeito desse leilão que acontece aqui no município. Com imagens de Márcio Delemos e do Félix, para o jornalismo da SIC TV.